Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 116 processos da pauta número 196 na terça-feira, 14 de dezembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia.